Alô galera, mais um toque do cadeirantes.webnoid.com.br sobre os elevadores para cadeiras de rodas que estão rasgando as rodinhas das cadeiras motorizadas pois eles não estão adaptados para as cadeiras de rodas motorizadas vocês verão que o elevador vai descer normal mas quando ele sobe há um desnível na peça que fica ali embaixo, na peça frontal do elevador e quando a cadeira de rodas motorizadas vem de costa, ela encosta ali embaixo e aquele pequeno desnível, ele desceu as rodinhas de trás vão encostar ali, na hora que ele subir as rodinhas vão ser rasgadas ali por causa daquele desnível daquela peça de metal ali ela é suficiente para vir rasgar a rodinha das cadeiras motorizadas em alguns elevadores, aquela última peça frontal é inexistente então quando a cadeira motorizada entra e vem de costas o elevador sobe e rasga as rodas e isso aí realmente é algo que não pode acontecer então a gente espera que as empresas de elevadores tomem providência em relação a isso é um toque que cadeirantes.webnod.com.br dá para todos vocês obrigado e até a próxima